Música 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 Já tenho a a medicine live já Música 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 Ele é gay esse, feira da puta Alguma novidade Algum babado pra você me contar Como esses caras não tivessem indo a guerra né Nossa, já tá 6 barra 1 já Que violência é essa Olha aí Os inimigos pegaram o pombo Porra mano Tem que me reviver cara Revive cara, revive Cusão do caralho E aí, só precisa pôr esse pombo O cara se segurou Não quer mais largar né Toma, cuzão Que coisa da puta Ai Esse cara de médico é dando de sniper Toma, cuzão Toma, cuzão Vem junto, cuzão Aqui é bodybuilder Esse cara de sniper é sem graça demais É pôr que fário E aí Uma de macho Boa Boa tia Ó, uma cuzão Ele é da puta Um bombo foi localizado Nós pegamos o bombo Ó, uma caralho Violência Ó, uma caralho Tô puto com essa porra aqui Nossa senhora Que mentira Que mentira Aí, reviveram De novo Mataram Uma faca Os inimigos Pegaram o bombo O cara era pra tá lá Lá É Revivendo os caras Deixa eu dar puta pra campeã No fim do telhado Eu peguei de faca Não O que é? Vámonos! 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 Valeu, médico! Caralho, agora o time tá rogando, hein! Vámonos! Isso dá mil agora, cara! Ah, ia pegar a porra do negócio, do sentinelo! Busão! Eita porra! Os inimigos pegaram o ponto! O cara entrou, que pausa! Cara, mas tem um pre-fire mítico ali na minha cabeça! Mata esse cara de sentinela, velho! Mata esse cara de sentinela, velho! Que, cara! Fila da porra! Peguei o fome! Me protege! Cadê tu? Ae! Ae! Nasci contigo aqui, hein! Ae! Ação do granada! Ae! Ação do granada! Eu ganhei essa duas kills! Eu ganhei essa duas kills! Caralho! Eu te ensudei! Ae! 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 dos inimigos! TPM, base of point. É, né? É, né? Nós pegamos o ponto. A mensagem foi escrita Tudo pronto para soltar o podre Perdemos o podre Nossa cara, bem mamado a me pegar de doze Aí, 40 barra nova nessa porra Proto puto Pegaram o sentinela, oh caralho Está de CSGO? Não, de doze Vou pegar CSGO Próximo solto Nós pegamos o pombo Camper de merda do caralho Não, cara Não pode ser burro Ser tão burro assim Não Isso é burro, cara Que loucura É meu, cara É meu, cara Porra O inimigo soltou o pombo Isso, destrói essa merda desse passarinho velho do caralho aí Essa porra passa até doença velho Ah, puta Esse cara parece que tem peito de asco Esse cara parece que tem peito de asco Um pombo foi localizado Deve só pegar as chances de achar Campera mágico, zão Os inimigos pegaram o pombo Campera mágico, filho da puta Oh, veja O cara com essa chama Puta que pariu Nidimatic Nidimatic Nidimatic, bitch É nosso, caralho Porra Porra, meu irmão Vai fora Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Os inimigos pegaram o pombo Mentira isso aqui, hein Ah, que mentira Lá vai granada Nossa, tem muito cara aqui Cuidado, lá vai granada O inimigo soltou o pombo O inimigo soltou o pombo O inimigo soltou o pombo Mas que mentira Atenção O inimigo soltou o pombo Atenção Não tinha nada Aí vai dar rumo Mentido em. Esses caras vêm secos e esquecem de pegar a máscara de cara. Soltamos o combo. Perdemos o combo. Vé, você tá gravando essa parte? Tô gravando. Sempre, rapaz. Se eu for no banheiro cagar, eu gravo, cara. É igual eu então. É, não, porque pinta uma jogada boa, é pinta uma pastida boa e o cara não grava, eu fico, fico puto eu, entendeu? Essas últimas minhas, agora eu não tô gravando, mas vai pra academia e eu sempre vou continuar gravando, vai acabar. A primeira coisa que o YouTube tinha que fazer é pra dar um incentivo pro cara, dar um HD novo pra ele. Ficou um incentivo, né cara? Concordo cara, concordo. Só penso que eu discordo essa parada aí. Um de um Tera, pronto. Aí meu filho, pode encher a vontade agora, salvador. Eu vou achando os inimigos! Vamos! Pera, eu ninharia velho. Tô meio viciado ali, peraí. Mas sabe levar uma granada no ferro por uns 3 metros atrás. Vou pegar a CS. Nós tô muito viciado na CS. Vério, se não tivesse 12 nesse jogo, eu jogava com essa bosta, velho. Abertura vai te ajudar e suicidafun. Claro! São alum geleados no ferro por uns 1 metros. oly. É um alerta que o cara Manual de seja obstáculo. E uma cabeça constataa pra você de elevar o inimigo. Ela levou todo mundo aqui, ó. Eu fui seco pra pegar ele, velho. Lançar gelo. É fora. Nossa, velho. Que suruba ali, velho. Não é? Nossa, velho. Caralho. Jogando granada! Nós pegamos o pombo. Tem um cara com a minigun em cima do prêmio, velho. Caralho. Quase que eu mato o cara também aqui. Não, calma assim. Os inimigos pegaram o pombo. Caralho. Oh, mentira. Oh, mentira. Eita, jogo que me fode, cara. Acertei, cara. Acertei, deu uma animação que acertou. Enfim, foda-se. Os inimigos pegaram o pombo. Eu pensei que eu tinha morrido, velho. Caralho. Caralho, mano. Pelo contato, ele foi ir para vender. Não como vocês eram que eu tiver da cara. Não. Ação. Atenção! Baneiro... Aí, vem junto! Nós pegamos o pombo! Nossa, já nasci com o cara dando tiro! Puta que pariu! Hoje eu to miado! Fica cagado na minha cabeça hoje! Chupa, filho da puta! Lançando o granada! Atenção! Lançando o granada! Oh, caralho! Nós pegamos o pombo! Toda vez quando eu mato dois caras seguidos, vem um cuzão por trás de um tiro! Agora vai lá e finaliza! Tinha um ovo que o cara pegou nessa ficha! Tinha um ovo! Tô prontas! Tô prontas! Tô prontas! Vem pro ativo pronto! Caralho! Ela só achou uma ruim de morrer! Rapaz! Falei pra cima do bicho e me fodi! Pegar um pouquinho de BF aí! Mentira do caralho! Revive aí cara! Revive! Revive! Não vai embora não, pelo amor de Deus! Nós pegamos o pombo! Volte! Volte meu amigo! Volte! Aí! Valeu! Porra! Timão do caralho! Que chão né cara! Os inimigos pegaram o pombo! Se você não me enxergue! Ah porra o que pariu cara? Ah porra! Que pariu cara! O que é isso? 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 Sai, 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 sai. É, cara, eu tô morrendo... Ah, não, tem que tá bom o ping. 84, 34, caramba. Os inimigos pegaram o bombo. Caralho. Nós pegamos o bombo. Atenção! Será que você consegue bater meu recorde, cara? Pois é, né? Eu fiz acho que 94. Você foi de braço. Ah, dois caras, meu Deus. Quanto cara pra eu matar, mano? Que isso, velho. Quanto tempo tá? Tá na hora da perosa. Tá na hora da perosa. Tá na hora da perosa. Agora é hora do filho chora e a mãe não vê. Não dá nada! Atenção! Tá lá, tá lá. Quando aparece na tela assim, o kit sentinela foi localizado e eu já tô com ele correndo até uma meia hora já. Na mão já. Tempo. Na mão já. É que nem eu. Mulher nem anuncia. Já é meu. É. É. Não tomou. Põe a granada! Jogando granada! O que é isso? Tem que jogar RPG mitra e matar aqui? Vai tomar no topo Tá tão bravo comigo, jogando gás 90 barra 37 Caralho, no pombas ainda? No pombas ainda, mais 100 será? O pombas é esse mano São gavião, não pombo não Vai médico Porra médico, tu morreu Foda cara King Oscillation Ah, cara Ah, foda-se O cara falou pra mim O inimigo soltou um combo Essa granada é pra ele Entregou a mensagem dos inimigos Não Não Life G não ia chorar nunca, tio Tô foda-se Tem um médico pra me ajudar aqui, cara Os inimigos só tem mais um combo para entregar E agora ficou sério É Mas eu fiz duas partidas né velho Assim Não tiro o seu mérito não Não, tô falando assim que ficou sério Porque os caras já tem dois pombos Entendeu? Ah tá, não, sim É bom que dá mais kill pra mim É Pode cesser esse poque velho Nós pegamos o combo Bora ganhar! Bora ganhar! Nós trouxamos do planeta! Atenção! Nós pegamos o combo Vem junto, vem junto Os caras ficam moscando pra pegar um negócio, pega, pega Isso aí, porra Aô, filha da puta de baioneta Ah, fala sério, não tem um médico pra me ajudar, cara Ah, meu Deus, não tem um médico no time, na verdade Caralho É bom Nossa, foi engraçado Caralho Tá bom É, fazer o quê, só pra fazer o quê, né, porra É Pra patricar, só Só uma moeda Soltamos o pombo Perdemos o pombo Eu preciso de um pouquinho mais de vital, cara Eu preciso de uma net boa Pô, já tá 101 barra 44, velho Um pombo foi localizado Eu preciso de um monte de vital, velho Você ia da puta Pô, médicos vivem aí, cara Você ia da puta do cara, não joga vida não, velho Vai se foder 70 e 24 70 e 24 Sim, hein Nossa, velho O cara me matou de morteiro Filha da puta, velho Tava no cantinho da parede Só jogar o pombo, velho Só jogar Soltamos o pombo Soltamos o pombo Nossa, essa desgraça partida não acaba não, velho Nossa, essa desgraça partida não acaba não, velho Ih O Tessa vai... Vai perder a piara dele Bicho, filha da puta Do cara tá na minha Vai tomar no pés E aí Os caras tão vindo seco pra me pegar, velho Não, eu ero seco Os caras tão tudinho Os caras 56 barra 64, velho É, cara Bicho, é o maluco lá 15 barra 50, velho Caralho, Dud Caralho, velho Que saco de porcada do inferno, velho É, mas tem que dar o mérito pro cara Que o cara não quitou, cara É, o cara tá tendo culhão pra jogar, né É Se fosse os caras do... A gente tinha quitado faz tempo já Não vai granada, depressa! Eu dava uns 50 host migration já Partido do Lorasco mais um fofinho, velho Nossa Nossa, o cara tá putinho, velho Soltamos o ponto Ae, caralho Ae, caralho Nossa, só toma aqui com 80 Tá bom, 79 barris Se eu tivesse pegado desde o começo de assalto eu tinha chegado 100 kills essa porra Tinha Joga de snipes a bosta Chupa! Bati teu recorde! Não, tá bom, velho É bom ter desafio, velho Te vira aí Te vira aí com esse recorde aí Pode ser com qualquer arma? Qualquer arma, qualquer arma Beleza CSGO, 12, suporte Sentinela também 108, 48 Puta que pariu Não ficou bonito De acordo com O figurino Que devia ser assim O 108 barra 20 Aí eu ficaria mais satisfeito, né? Mas tá bom, 48 mesmo Foi isso Uma coisa que eu fiquei satisfeito Nas minhas duas partidas que eu fiz, cara Que eu morri pouco Ah, dois caras Tu fez 91 barra 15, não foi? Foi A outra foi 94 barra 23 26 Negócio assim Olha só Prozinho todo, pô Não, velho Mas você é mais tomado que eu, hein?